A partir de agora, a gente viaja juntos, seja de avião, de trem, de carro, de barco, por que não? Vamos estar juntos nos lugares mais incríveis, sim, que eu vou te dar dicas, serviços, custos, valores, tudo para você se planejar ou então curtir aí do sofá. Vambora no embarco.com! Só três empresas aéreas saem aqui do Brasil direto para a Corvigal. É normal ter medo de voar? Eu já tive medo de voar antes de ser comissária, sim. Eu entrava no avião para fazer questão de dormir para quando só acordar no destino. Mas depois que eu virei comissária, eu percebi o quanto a aviação é direcionada para a segurança, para o bem-estar das pessoas e hoje é o lugar que eu me sinto mais segura. Agora chegou a hora de conversar com quem nos leva nesse voo até o destino. O que eu sinto é que estatisticamente, o número de acidentes em carros, em ônibus, é muito maior do que no avião. Ou seja, é melhor estar no avião, viajando no avião, do que em terra. É mais seguro. Qual a dica que você tem para quem voa? Sempre traga meias, itens de conforto, um travesseirinho, uma roupa confortável, quente, porque às vezes a temperatura do avião fica um pouquinho mais baixa e é muito importante a gente fazer um bom voo e descansar durante esse voo para poder chegar e aproveitar ainda mais o destino que você estiver a caminho. Adeus! De frente para o portão de saída tem esse quiosque, onde você pode pegar mapas gratuitamente ou receber informações de passeios e até ajuda para marcar o hotel. Saiu do portão, virou à esquerda, logo você vai ver a Vodafone. Não é propaganda, a questão é que você consegue comprar um chip para você rodar por toda a Europa e também por Portugal. Se aqui do desembarque estiver muito cheio, vai lá para o embarque e compra um chip por lá. E é aqui perto da Vodafone, quase na saída, que as pessoas que alugaram carro, mas carros que não ficam dentro do aeroporto, é aqui que elas encontram o transfer. O aeroporto de Lisboa é bem explicadinho. Então, se você alugou um carro por aqui, é fácil chegar onde você tem que pegar o seu poçante. São muitas as empresas de aluguel de carros aqui na Europa e algumas delas os brasileiros não conhecem. Então, vale a pena você dar um Google, ver se tem reclamação, ver se o pessoal resolveu as reclamações ou não. E olha, é fundamental você checar se o nome que fez a reserva é o mesmo nome do cartão de crédito e o mesmo nome que vai dirigir, porque senão corta o risco de você sair daqui sem seu carro. Ih, Renata, dessa vez a grana está curta, não vai dar para alugar um carro. E eu tenho também poucas horas na minha conexão em Lisboa. Tenho a solução certa para você. Olha, aqui do aeroporto a gente consegue pegar trem, metrô, tudo isso para deixar você no centro histórico da cidade. Você já sai na cara do gol. O filo é grande, mas o maquinário é bem explicativo. Se você tiver tempo de flamar por Lisboa, a melhor coisa é comprar o ticket da Viva Viagem e aí você coloca um valor no Zapping. O que isso significa? Você vai poder andar de metrô, autocarro, que é o ônibus daqui, comboio, que é o trem, por exemplo, que me traz até Cascais ou até mesmo nos ônibus e outros veículos de transporte coletivos que tem abaixo do Tejo, no sul do Tejo. E aí por tudo isso você coloca o Zapping, por exemplo, você coloca 10 euros e aí você vai usando e ele vai descontando esse valor nas passagens que você for usando. Uma dica importante e diferente aqui de Lisboa. Quando você anda, por exemplo, no metrô, você passa o ticket e deve guardá-lo, porque na hora de sair você tem que colocá-lo na máquina novamente, mesmo que seja o ticket de uma só viagem. Venha conhecer Portugal, um pedaço da Europa que fala a nossa língua, tem muitas belezas, história, ótima comida e cordialidade. Tchau, tchau.